Música Ora boas pessoal, hoje trago-vos aqui o Pinball FX2 É um jogo que está disponível tanto para PC como para Xbox É feito pela Microsoft Studios Vou-vos mostrar um pouco deste jogo Nós começamos então com várias mesas Eu vou começar aqui talvez por esta mesa Temos o modo single player ou então kit-seat Que dá basicamente para jogarmos 4 jogadores ao mesmo tempo Neste caso é joga um, perde a bola, sai, entra o próximo Não é multiplayer Vamos então jogar em modo single player Ele vai então fazer o load da mesa Como podem ver os gráficos estão muito engraçados Faz lembrar as antigas máquinas de Pinball que tanto nós jogávamos Vamos então começar o jogo Vou mandar a bola Isto joga-se com o enter para lançar a bola E depois os shifts para usar as pás da mesa E depois aqui o space para fazer o tilt Vamos ver se eu consigo fazer alguma coisa decente Não sou muito bom no Pinball Mas... Vou tentar agora Estou só sem a mandar a bola para cima É loucura Estou sem a segunda Estou sem o trombone Estou quase desculpado Aho está Vamos lá A Louren A CIDADE A CIDADE A CIDADE Tem que picar uma bola ali. Presa, não sei porquê. Conseguimos surfar. Ball safe! Ball safe, Izzel! Estava a esperar que fossem duas bolas. Não sei que era uma loucura. Só gostava de poder mostrar uma coisa diferente. Mas eu só consigo metê-la sempre no mesmo buraco. Isso anda para aí. Vês que não caias. Estamos bem. Oh, vimba! Oh, vimba! 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 Temos um grupo de homens, os Avengers. Eles poderiam lutar as batalhas que realmente nunca puderiam. Você vai precisar de que ele seja morto. Senhoras e senhores. Ele é como uma terra-lhe-a-lhe negra. Escolha o seu Avenger. Apenas o meu Resolve. Vê aquelas caixas? Acabem-os agora! Vamos voltar para o Vinal de Avengers. Onde é que ela anda? Já me perdi. Eu posso sentir o teu desculpe, Bruce. Eu vou testar isso. A última vez que um cara forçou as pessoas a desculpar, não se tornou bem. Escolha o seu Avenger. Você está aqui com uma missão, senhor? Bom trabalho, Avengers! Agora não percebi se perdi a bola ou não. Não deve ter perdido. Eu vou escolher outro. Isso é nada que fomos sempre treinados por. Será que vai ser a guarda? Nem percebi se perdi a bola ou não. Onde é que é? E 80 mil! Se quis que me goste! Bom bem! Descobri ali! Vem para o Shield HQ para mudar a Avenger. Não corre, reparei só! Tem ali outra... Outra rapazinha de Flipper! Tem ali. Que time! Vamos ao IVQ para trazer mais informações sobre o plano de Loki, Natasha. Por que você está aqui? Desculpe aqui qualquer coisa Não sei o que é, calma lá Se é para bater ali Um bocadinho de sorte também, faz bem Terminando esta missão, nós conseguimos fazer um evento tão forte hoje Mesmo para você Ah não, então vamos ler outro Eu vejo melhor de uma distância Muitas sépticas Muitas sépticas Ai, o que queres ver? Está engraçado, não sei senhora Vou ver que... Isto, eu volto por isso a saltar e eu... Ai, que sorte A última vez que um cara forçou as pessoas a se sentar, não se tornou tão bom Acho que pegou as bolitas Não dá para escrever nome, espetáculo, é? Deve ter jogado bem Deve ter jogado bem Escrevei aqui assim Três letras, dá jeito Dois mil e tal, não está mal Vamos então agora, sim Star Wars Uma galáxia dividida Estranhando rapidamente para a batalha de Geonosis Contra do Dooku Dooku Contra do Dooku Contra do Dooku Contra as grandes linhas de hyperspace Separando a república da maioria da sua armada clona Com poucos clones disponíveis Os generais Jedi não podem ganhar um foco no interior Dooku Dooku Dooku, diz ele Espera que não seja um jogo do Dooku O caos e crime se esperem E os inocentes se tornam víctimas De uma galáxia sem lei Vamos lá ver Pico tem uma manda a bola E a skillshota ia fazer um bocadinha agora. Sendo uma jogada do cu. Também os nomes que eles inventam para as personagens. Não sei senhora, mas eu tenho que ter mais ingressado para o Conde. Ainda bem que é um Conde, se fosse uma... Uma Condeça... Não era do cu. Era do outro. Ora, cá estamos. Os sons estão muito engraçados. Os amantes de Star Wars. Acho que vão gostar desta ameaça. A escada do cu. A skillshota. A que falhou o outro caralho. Para a porra da era. O TIC. Imba. Os estes de cima, que maturrei um todo. Esqueci-me sobre os altos. Fique-lhe a pra hoje de baixo. Os estes de cima. Está quieto. Ixpetáculo é. Está bem voltas lá, agora não percebi o que é que tenho de fazer. Mais uma voltinha a olhar grande. Mas supostamente tenho de dar-se ali nos... ...nos coisos a pescar. Isto é mesmo uma bala. A bala está feita. Falta com honra, em vez de suportar por desfile. E aí, Yoda? Está-lhe Yoda. T6 Multibol. Ui, já me deixaste. Já me fudei isto. Só vejo as bolas agora. Só vejo as bolas agora. Já as perdi todas. Isto quando me metem um noob a jogar pinball, com mais que uma bola... Dá-lhe isto, não é? Perdeste todos nos sentinhos. Pois é, está a meter chapa. ... ... ... ... ... ... ... ... .... .... ... ... ... ... Volta a defesa! Essa é a defesa! Completa a prática de target para avançar para o próximo nível! Vou mandar para aí! Deve ser que a mão caia! Ai, graças! E agora? Agora tenho que fazer o que, chaval? Deixa-me lá pensar! Então agora tenho que estar certinho, será não? É bom! Awesome! Diz ele! Filhos, está difícil assim! Isto aqui é bom? Sim senhor! Como eu! Estar nesse interessante! Estou a conseguir-se tanto mais! Estou a pensar que eu vou lá a cair! Estou a pensar que eu vou lá a cair! Era bom! Mas pronto, ainda deu para jogar um bocadinho! Foi interessante ali! Foi diferente! Já esqueci de me deixo! Pais ali de cima! Vamos lá! Fazer um recorde do carácio! Ficou-se! Hacia-se! Hele! Ficou-se! Amarico! Tome! Pau, avanecedor! Hacia-se! Volta! Bem visto, só vi o vídeo e até pensei que vocês gastam um bocadinho. Sei que senhora! Toma lá, deus mil! Bem, vou para a última table. O que é que eu vou escolher? Vou escolher aqui... Este tem cara de maluco. Bora lá! Tem cara de maluco. Vamos para a última table. Ah, destes... As duas coisas ali mais perto. Não são feias. Ah, tudo mais duas em cima. Ah, tudo mais duas em cima. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Lá era bom, se eu consegui isso. Ah, isto tem que esperar. Isto é assim que eu tenho uma bola já. Não sei rápido. Espera me ter chato então. Bom save! Espectacular! Caraca lá! Um vez no mundo na coro já dorme. O que é que é isso, ó meu? Última bola! Ah, era bom. Isto está engraçado é porque tem um monte de mesas para um gajo poder jogar. E depois gasto com a prática. Percebe melhor disto. Não save! Mesmo a calhar. Ah, quase um bom dito. O que é que faz aqui? Agora está procurando arrasar. Pum! Acabou! Ó amigo, como é de chapa? É pá, nem vou escrever nomes. Isto é vergonhoso. Vergonhoso, pá. Espero que tenham gostado do vídeo. Isto é um jogo de pinball da velha guarda. Deixem as vossas sugestões para os próximos vídeos. Comentários a este vídeo. Poderão também ver na descrição do vídeo os links deste jogo. Subscrevam o canal e metam um gostinho no vídeo. E fiquem para a próxima pessoal. Fui!